A ordem veio da casa de prisão provisória no complexo de Aparecida de Goiânia. Era executar em Anápolis um jovem conhecido como Jefim. Esses três criminosos viriam na cidade de Anápolis para executar essa quarta pessoa, que era um membro dessa facção criminosa e havia traído a confiança deles ao subtrair armas de fogo e drogas daquele bando. A determinação inclusive é do irmão de um deles, que está na casa de prisão provisória, que determinou essa execução, tanto dessa quarta pessoa, quanto de quem estivesse junto com ele. Seus familiares, pai, mãe, filho, crianças, quem estivesse junto era para morrer também, para pagar essa dívida do mundo do crime. Segundo a polícia, tanto a vítima quanto os suspeitos fazem parte de facções criminosas rivais. Com eles foram encontrados essa arma de uso restrito e munições. Nesse vídeo, os jovens confessam o que pretendiam fazer. Peguei o carro lá para vir matar o Jefim aqui. Você pegou o carro aonde e com quem? Com o meu cunhado. Cai emprestado. Falei que eu ia na casa da minha namorada. Aí peguei e vim para cá fazer esse trem aqui. Fazer o quê? Matar o Jefim. Você ia fazer o quê? Ia matar. Você que ia executar? Adriano Fabrício Souza Conceição, de 19 anos, Lucas Gabriel Nunes, de 18, foram presos. E um menor, apreendido. Todos já tinham passagens pela polícia. Só Adriano tem 10 passagens, incluindo roubo e homicídio. O menor de idade, inclusive no dia da prisão, ele contava apenas com dois dias de liberdade. Ele tinha sido solto do caso em Goiânia. Esse menor de idade, ele já tem sete passagens por roubo, tem falsidade ideológica e tráfico de drogas. Isso apenas com 16 anos de idade. E nesse fato em específico, a tipificação criminal, ela recaiu sobre o porte ilegal de arma de uso restrito, pois foi encontrado com eles um revólver calibre 357 e a associação criminosa. Só esse ano foram registrados nove homicídios aqui em Anápolis, entre as vítimas, dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Um levantamento da Polícia Civil de Anápolis mostra que metade das vítimas de crimes na cidade tem entre 18 e 30 anos. São os mais jovens que matam e que também acabam perdendo a vida. Nós temos avaliado isso, também os locais, horários em que os fatos acontecem e a idade foi esse fato agora que já está consolidado. Com o fechamento do ano de 2018, a gente pôde ver que em grande parte são jovens que estão sendo vítimas de homicídio. A partir desses dados estatísticos, a gente pode buscar ferramentas para evitar que esses crimes aconteçam, políticas públicas para incluir esses jovens em outras atividades, afastá-los do mundo do crime.